Pois é, ó, tamo aqui, ó. Tem cara que vê um animal desse aí, ó, aí já quer pegar. Não é pra pegar, deixa o bicho viver. Se ele morrer é por conta própria dele, não interfira. A única coisa que você pode fazer aqui é meter um banho, pegar um peixe pra você comer, e pronto. Galera, se liga aí de piaba, galera. Nossa, galera, é muita piaba. Olha ali, ó. Está por sentir aí, ó, ó. Caraca, velho. Aí, aí. Caraca, velho. Aí. Caraca, velho. Olha. E aqui é cheio de canto que é sinistro, ó. Por isso que tem que respeitar a natureza. Tem uns canto sinistrão aí, ó. Se você vacilar a ver, tem um bagulho aí. Uma traírona monstro, um negócio, aí vai morder sua mão. Tem que ir na humildade, ó. Aqui é um pontozinho aqui também que a galera gosta de meter um banhozinho aqui, ó. Caraca, as peras são lisas, lisas. Caraca. 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 As águas aqui parece que elas devem ser da serra. E aí. Vamos lá.